Até por causa do tema, né, amigo, estou aqui e tal, e nós estamos juntos, mais uma live, só deixa eu me achar aqui, que eu sempre me perco, cadê, Dio? Ah, Vinícius, agora sim, e aí, povo, tudo bem? Como vocês estão? Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, olha lá, Antônio de Natal, que massa, cara, de Natal aí, o Gustavo, Marisa, Vanessa, Cristiane, e aí, pessoal, como que vocês estão? Eu não sei o que pode ser, só deixa eu ver aqui, pessoal, peraí que eu preciso arrumar umas coisas, acho que não vai ter jeito, não, parece que está com eco, áudio, né? Mas e aí? Tranquilo, vão colocando aí, Belém, Valena de Belém, a Mônica de Turmalina, vão chegando aí, pessoal, vão chegando, ó o Gleidson aí, fala, Gleidson! Ih, pessoal, eu não sei se o som está com eco hoje. Olá, gente, boa noite, aqui está frio, hein? Aqui está frio. A Gemima, Mogi das Cruzes, a Lilian, Cristiane, beleza. Pessoal, hoje eu tenho companhia, a gente tem aqui o Buzz e o Wood para nos fazer companhia. Maravilha, aqui sem eco, legal. Olha o Gleidson lá, valeu, Gleidson! Gente, bate uma palminha para o Gleidson aí, porque o cara me ajuda demais a atender o pessoal, viu? O Gleidson é nota mil com o pessoal, porque a gente não quer ficar simplesmente divulgando o curso, não. A gente quer, pelo menos, fazer o que nós pudermos para atender o pessoal. O Gleidson ajuda demais. Galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre currículo, teorias do currículo, parte 2, tá? Parte 2. Udi, por favor, fica quietinho aqui, brinca com o Buzz, conversa com o Buzz. Parte 2, e é o seguinte, nós temos aí o material, espero que todos vocês tenham baixado o material, e eu vou fazer o seguinte, como na live passada teve gente que falou, ah, professor, tira comentário, põe comentário, tira comentário, põe comentário, o que eu vou fazer? A hora que eu começar aqui, eu vou tirar o comentário, eu vou desabilitar os comentários, nós vamos ficar concentrados no conteúdo e no material, beleza? E depois, a hora que der um tempo aqui, até para a gente dar uma desafogada, aí eu volto para a gente dar uma conversada. O meu desejo é que todos nós pudéssemos estar juntos, presentes aí numa sala presencial, todo mundo podendo falar, apesar de trabalhar só com os cursos online, seria muito legal ver todos estarem se vendo, conversando, falando, e aqui a live acaba sendo um monólogo, mas vocês vão escrever e eu estou com a minha tela aqui, eu estou acompanhando o que vocês estão colocando, beleza? Galera, vamos lá? Vamos começar? Eu vou só esperar mais um pouquinho o pessoal ir chegando. Ó, compartilha aí, pessoal de Natal, pessoal de Minas, de Belém, compartilha aí com a galera para o pessoal conhecer a live, para eles virem conhecer, né? estar na lousa, acompanhar e estar com a gente aí, tá? Se vocês tiverem amigos, professores que vão prestar concursos, que tem municípios aí, né, para fazer concurso e tal. Então, compartilha com o pessoal. E eu ainda estou vendo um dia para a gente fazer a live do YouTube, tá? Que aí vai ser a live de exercícios. Aí eu vou só resolver exercícios. Então, eu estou vendo um dia ainda porque a agenda está lotada aqui, viu? Ó, está lotada mesmo. Isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá a Selma de Goiás. Valeu, ei, Selma! Pessoal de Goiás. Heliópolis, Bahia. Valeu, Inácio. Cadê o povo? Essa live será gravada? A live está sendo gravada, sim, Priscila. A live está sendo gravada, sim. Oi, Amanda. São Paulo. Uilei. Uilei da Bahia. A Vanessa Ribeirão Preto. Evelyn de Itaboraí. Pessoal, vamos começar? Vamos começar? Ó, compartilha lá, Cristiane, com a galera de São Luís. Uma vez eu atendi uma cidade do Maranhão, Codó. Eu não esqueço. Até hoje. Codó. A Mariana, Francisco Morato. Baixada Santista. Jundiaí. Oi, Renata. São Gonçalo. Olha o meu tio aí. E aí, beleza? Vamos, Sorocaba. Maravilha. Pessoal, vamos começar? Eu... É o seguinte, vamos lá juntos, firmes. Não deixa a peteca cair, tá? Vamos estudar, fazer o máximo que a gente puder. Vou tentar vir com a próxima live aí pra gente ter duas lives na semana. Uma pelo YouTube, uma pelo Instagram. E espero que todos estejam com o material. Arroz e de Jandir. E vamos começar. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Posso desabilitar? Posso começar pra dar tempo de nós vermos tudo? Ó a Nath do Rio de Janeiro. Catanduva. Eu já fui pra Catanduva. Pessoal, e aí? Dá um... Dá um... Dá um... Um ok aí. Eu posso já desabilitar comentários? Vamos começar? Vamos começar nossos conteúdos? Vamos lá? Sim. Pode? Maravilha. Vamos começar. Então, deixa eu olhar aqui. É tanta coisa pra mexer, pessoal, que de repente eu me perco aqui. Então, o que eu faço? Ó, gente. Parece que eu não tô mais achando aqui onde eu desabilito. Pessoal, é o seguinte. Eu não sei se eu consigo desabilitar isso aqui, não. Então, vocês... É... Eu não sei onde desabilita, não. Achei que dava, mas não tá dando. Ou dá? Ou não dá? Não, acho que não vai dar. Ah, ó, é o seguinte. Não consigo desabilitar mais. Uma vez que eu habilitei aqui, eu não consigo mais, tá? Não é pelo celular, então tem um esquema aqui. Então, vamos ficar aí, fazer um silêncio. Eu vou pedir aí pra Ana, pra ir orientando o pessoal, tá? Pra gente fazer um pouquinho de silêncio aí, pra gente aproveitar a live e começarmos então. Começando. Vamos lá. Então, no material aí, nós temos teorias do currículo. É um complemento do conteúdo que nós vimos na semana passada, não é? Currículo é sempre um conteúdo muito rico. É um conteúdo muito importante. Então, pra começar aqui, a gente tem essa ideia de teoria. Porque, vejam, teorias do currículo. Então, nós temos que falar de teoria. Já na primeira frase aí do material, diz assim, teoria é uma representação, uma imagem, um reflexo, um signo de uma realidade que, cronologicamente ou ontologicamente, a precede. Vejam, quando nós temos uma teoria do currículo, essa teoria tenta, obviamente, definir o que é currículo. Ela tenta passar uma espécie de verdade. Olha, currículo é isso e pronto, acabou. Cada teoria vai defender a sua versão de currículo. Mas, hoje em dia, nós vamos descartar a ideia de que existe uma verdade, um conceito essencial de currículo. Então, não existe um único conceito de currículo. Não existe. Não tem como nós, por exemplo, pensarmos assim, ó, esse conceito é o mais correto de todos. Não tem. Então, a ideia de um conceito essencial, uma definição que revela essencialmente o currículo, isso não existe. O que uma teoria pode revelar é o que ela pensa sobre currículo. Mas, aí, nós temos teorias e teorias. Beleza, Vinícius. Se nós temos teorias e teorias e não existir uma definição absoluta e essencial de currículo, qual é o critério, que tipo de abordagem nós vamos utilizar para entender currículo? Nós vamos utilizar a abordagem histórica. Ok? Pode até colocar aí. A abordagem histórica. Histórica. Por quê? Porque as teorias são temporais. Em cada época, nós temos uma teoria que olha para a realidade, para o tempo, para o espaço, para a cultura. E, com base nessa realidade, a teoria é construída. Então, em momentos históricos diferentes, com marcas temporais e espaciais diferentes, nós temos a possibilidade de encontrar diferentes definições de currículo. Em vez de falarmos que existe, então, uma única definição essencial, nós vamos entender que existem várias definições de currículo. Tudo bem? Esse é um primeiro ponto muito importante para nós. Uma outra coisa importante é a seguinte, que diz aí no material. Saber quais questões uma teoria do currículo ou um discurso curricular busca responder. Isso é fundamental. Então, se eu estou diante de uma teoria curricular, a primeira coisa que eu preciso me preocupar é o seguinte. Quais questões essa teoria curricular busca responder? Por exemplo, eu coloquei algumas aqui. Uma delas é o quê? O quê seria o que ensinar? O que um currículo deve ensinar? Isso vai depender muito, não vai? Vai depender muito de teoria para teoria. Vai depender muito de corrente para corrente. A gente tem ali, por exemplo, o que os alunos devem saber? O que é importante que eles saibam para que eles se formem de forma adequada e possam ser cidadãos da sociedade vigente? Como nós vamos conceber essa sociedade para formar o aluno? Tem uma outra pergunta aí que é a seguinte. O que eles ou elas devem ser? O que eles ou elas devem se tornar? O que o meu aluno deve ser? O que o meu aluno deve se tornar? Aí, eu te digo o seguinte. Se eu estou, por exemplo, diante de um currículo que é bem racionalista e luminista, esse aluno, esse meu aluno, ele deve ser detentor da razão. Eu tenho que formar um aluno que tenha conhecimento e, a partir do seu conhecimento, carregue a razão e tenha clareza das coisas. Agora, se eu, de repente, estou diante de uma teoria curricular que defende uma proposta de educação voltada para o mercado de trabalho, então, eu tenho que formar o profissional. De repente, um profissional especializado ou um profissional polivalente, dependendo da sociedade, dependendo das características econômicas. Mas, se eu estou diante, por exemplo, de uma teoria crítica, aí eu tenho que formar um aluno desconfiado, um aluno crítico, Então, quem deve ser meu aluno? Deve ser o aluno desconfiado e crítico com relação à realidade na qual ele habita. Beleza, então, isso faz com que o currículo seja resultado sempre de uma seleção, porque nós temos muitas coisas para ensinar. A gente tem muita coisa para ensinar para os alunos, mas nós não podemos. Nós temos que fazer uma seleção. Com base nas concepções que nós carregamos, com base naquilo que o sistema de educação adotou, o que eu vou selecionar para ensinar para o meu aluno? Não é tudo. São algumas coisas. E essa seleção mostra uma realidade, uma realidade óbvia, que muitas coisas não serão ensinadas. Nós poderíamos perguntar assim, uma teoria crítica perguntaria, por que muitas coisas não serão ensinadas? Porque um grupo hegemônico que influencia a vida social e política definiu que alguns assuntos não devem ser ensinados e outros sim. Mais uma vez, como nós falamos na semana passada, a gente tem que entender o currículo não de uma forma ingênua. Ou seja, o currículo é um território em disputa. Vamos continuar. Vejam aí o seguinte. Perspectiva pós-estruturalista. Pode-se dizer que o currículo é também uma questão de poder e que as teorias do currículo, na medida em que buscam dizer o que o currículo deve ser, não podem deixar de estar envolvidas em questões de poder. Então, sempre quando nós falamos de currículo, nós estamos falando de poder. Portanto, selecionar não é uma operação neutra. Selecionar esse ou aquele conteúdo que ensinar e o que não ensinar não é uma operação neutra. É uma operação de poder. Beleza? Então, para a perspectiva pós-estruturalista, as teorias de currículo, gente, elas não estão situadas apenas no campo epistemológico. Tá bom? Então, as teorias de currículo não estão situadas apenas num campo puramente epistemológico. Como se a única preocupação da teoria fosse selecionar um conteúdo. Não. Ela quer defender um tipo de sociedade, um modelo de sociedade, um modelo de formação. Por isso, sempre existem relações de poder. Bom, nesse caso, o currículo estaria em qual campo, Vinícius? Se ele não está no campo puramente epistemológico, ele está no campo epistemológico social. Tudo bem? Então, você pode colocar aí que o currículo se encontra num campo epistemológico social. Isso quer dizer que, além de formular uma teoria e buscar um embasamento e fundamentos para essa teoria, há uma preocupação também com a sociedade, com aquilo que acontece no aspecto social. Por isso que o currículo é território contestado, é território de disputa, é território de relações de poder. Beleza? Aí eu coloquei uma... coloquei uma tabelinha para vocês, até porque a live é uma síntese, né? Desse conteúdo, desse tema. Desse tema, mas eu espero que seja uma síntese que realmente ajude. Então, assim, aqui na tabelinha, nós temos ali o que marca cada teoria. Então, nós temos as teorias tradicionais, as críticas e as teorias pós-críticas. Então, por exemplo, as teorias tradicionais estão muito preocupadas com o ensino. Como que eu organizo o ensino de forma muito bem estruturada didaticamente para garantir a aprendizagem do aluno? Essa é a grande preocupação das teorias tradicionais. Então, elas estão preocupadas com o ensino. No caso da aprendizagem, há uma preocupação com a aprendizagem também, mas a ideia é que o aluno detenha conteúdos. O como o aluno vai aprender não está em questão aqui, tá? Porque a gente sabe que dentro de teorias tradicionais o foco é mais no professor e no conteúdo. A avaliação, ou seja, criar instrumentos para medir o que o aluno aprendeu para avaliar é muito importante. Normalmente são instrumentos para mensurar a aprendizagem do aluno. A metodologia normalmente é uma metodologia rígida, um passo a passo muito bem definido para garantir eficácia no ensino. Didática, organização, o planejamento é o produto dessa organização busca-se eficiência e uma preocupação enorme com os objetivos, tá bom? Por outro lado, as teorias críticas já não têm uma preocupação tão grande com didática, com o ensino. Não que dentro das teorias críticas a gente não tenha essa preocupação, mas não é o que se torna mais evidente. Porque, no caso das teorias críticas, há uma preocupação em olhar para a sociedade e falar, poxa, a escola não está formando da forma como deveria, a escola não está cumprindo o papel dela, essa sociedade não é uma sociedade justa. Então, a educação precisa denunciar as injustiças. E nós vamos, então, nos preocupar dentro das teorias críticas com ideologia, com reprodução cultural e social, com relações de poder, com classe social, com capitalismo, emancipação e libertação, resistência, enfim. E as teorias pós-críticas já estão bem mais preocupadas com identidade, alteridade, diferença, subjetividade, ou seja, reconhecer quem é o sujeito para quem eu vou ensinar. Quem é esse sujeito? De onde ele vem? De que cultura? De que grupo social? De que grupo social? Das minorias? De qual minoria? Então, essa é a grande preocupação. Qual é a condição desse sujeito na sociedade? Mas, um ponto importante é que a gente vai ver que dentro das teorias pós-críticas há o reconhecimento também das relações de poder existentes na sociedade. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro aqui das teorias tradicionais. Aqui no nosso material, teorias tradicionais. E algo que é marcante, gente, nos materiais, quando vocês vão estudar teorias do currículo, é, por exemplo, dentro das teorias tradicionais, trazer já, né, os materiais trazerem já, por exemplo, o Franklin Bobbitt. O Franklin Bobbitt foi, vamos dizer assim, um dos primeiros caras a se preocupar com a organização do sistema de ensino nos Estados Unidos no começo do século XX. Nós podemos dizer o seguinte, nos Estados Unidos, estudando outros materiais, a gente percebe que já existiam grupos de estudos especializados em currículo. Então, já existiam grupos em faculdades, em universidades e tudo mais. Mas o Franklin Bobbitt entende o seguinte, bem, nós, dentro do nosso sistema de ensino, nós não temos uma conexão da educação com a sociedade. Como assim? Os Estados Unidos, naquele momento, como vocês sabem, passavam por um processo de aceleração econômica muito grande. Até 1929, essa aceleração, sabe o tema, né, essa aceleração econômica foi muito grande. Abertura de mercado, liberalismo, fábricas, modelo taylorista, fordismo, etc. Até chegar no período da recessão, a partir de 1929. E o que acontece? Essas mudanças na economia, elas precisam, de certa forma, serem sustentadas. Quer dizer, se existe potencial econômico, se existe estrutura econômica e produtiva, nós precisamos formar pessoas para essa economia. Nós precisamos de uma educação que dialogue com a estrutura social, não é? Bem, nesse caso, o Bobbitt escreve, então, uma espécie de um manual, que é o The Curriculum, que é o currículo, e ele propõe, então, um modelo de educação para os Estados Unidos para aquele momento. Então, isso acontece em 1918, a obra do Franklin Bobbitt. e eu coloquei ali no meu rascunho, eu coloquei no meu rascunho, no meu esquema, eu coloquei ali a conjuntura, porque, como eu falei que a abordagem histórica é importante, sempre quando a gente vai analisar uma teoria, é importante nós olharmos para o aspecto histórico, para a conjuntura histórica, para o contexto, enfim. Então, tem ali diferentes forças econômicas, políticas e culturais, procuravam moldar os objetivos e as formas da educação de massas de acordo com suas diferentes e particulares visões. Porque existe de um lado a empresa, existe de outro lado um outro grupo empresarial, daí existe um grupo de políticos e não se molda muito bem o sistema educacional. O Bobbitt vem para falar, ó, peraí, vamos fazer dessa forma, eu vou passar uma receita aqui para que a gente possa adotar, tá bom? Bom, questões cruciais, gente, dessa teoria que é uma teoria conservadora, tá? O Bobbitt é um conservador, isso é muito importante que vocês coloquem aí. Ele está muito preocupado com a educação de massa, com o sistema educacional, mas ele vai oferecer propostas conservadoras, ok? E, nesse caso, existem algumas questões cruciais. Quais os objetivos, por exemplo, da educação? Então, ele entende de que não tem como nós falarmos em educação se nós não definirmos antes objetivos. Até hoje pensamos assim, os objetivos são fundamentais. Acontece que os objetivos variam muito de contexto para contexto, de concepção para concepção. Eu pergunto para você, sendo um conservador, o Bobbitt, sendo conservador, será que ele, por exemplo, coloca lá como objetivo formar o sujeito crítico participativo? não. Ele quer formar uma pessoa que se adeque àquela sociedade americana. Na maior das boas intenções, a gente não está falando que isso é certo ou errado. É uma teoria do currículo que existiu muito influente e foi influente até 1970 nos Estados Unidos. Bom, então, as questões cruciais que precisavam ser resolvidas são essas. Quais os objetivos da educação? O que se deve ensinar? Quais as fontes principais do conhecimento a ser ensinado? Etc. E, por ser uma educação mais conservadora, a gente vai aproximar esse modelo de educação de uma educação tradicional, de uma educação transmissiva. Mas, ao final das teorias tradicionais aqui, eu vou fazer um alerta, tá bom? Que é muito bom a gente prestar atenção para não confundir nas leituras e nas provas. Bom, a relação escola-empresa aí é muito forte, tá? Porque o Bobbitt entendi o seguinte, como que nós vamos criar uma escola que funcione muito bem? Como que nós vamos criar uma escola que realmente apresente resultados, eficiência? A gente tem que fazer com que a escola funcione como uma empresa, tá? Inclusive, a influência na época do sistema empresarial era muito forte nos Estados Unidos, porque eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Cadê? Cadê o... Bom, depois eu... Depois eu converso sobre isso, né? Porque senão eu vou... Eu que vou acabar com o silêncio aqui. Foi desenvolvido nos Estados Unidos um modelo científico de produção no século XIX. O Taylor, por exemplo, do Taylorismo, o Friedrich Taylor, ele cria uma espécie de gerenciamento científico de empresa. Que, por sinal, como eu já falei anteriormente, é um manual enorme, né? Um catatau, assim e tal. Então, a influência, essa influência racional, produtivista, econômica nos Estados Unidos é muito forte. E isso vai influenciar o modelo de escola e o Bob te entende que esse é o caminho, tá bom? Bem, então eu coloquei ali pra vocês o seguinte, o modelo escola e empresa é pra gerar eficiência, é um modelo voltado pra economia, a escola vai atender os objetivos econômicos, enfim, e existe uma influência aí do Taylor e de outros também, mas o Taylor é sempre um grande nome, né? Da administração científica e tradicional clássica. Bom, um outro ponto que nós temos no material aí é o seguinte, as finalidades últimas da educação proposta por Bob já estavam dadas pela própria vida ocupacional adulta. O que que quer dizer isso, gente? Vejam o seguinte, na hora de definir qual o papel da escola, não havia necessidade de muita reflexão. Apesar de que a escola iria, a ideia era que a escola assumisse um papel ali científico no processo de transmissão do conhecimento, não havia muita necessidade de discussão, de abstração, porque você olha pra sociedade, a sociedade já tá pedindo um modelo de escola. A sociedade tá falando, ó, é esse o modelo de escola que eu quero. Então, essa frase, as finalidades últimas da educação proposta por Bob já estavam dadas pela própria vida ocupacional adulta, quer dizer que a escola estava muito claro já o que a escola precisava ensinar. Isso, se nós formos discutir isso de uma forma mais aberta, a gente acaba justificando, por exemplo, a desnecessidade de se falar em gestão democrática. por que a gente vai discutir um currículo conjuntamente se a própria sociedade já está falando, olha, é desse modelo educacional que eu preciso, não é? Então, tem a ver com isso. O currículo, então, funcionaria como uma mecânica. Como assim uma mecânica? O pensamento mais racionalista, esse pensamento mais científico, organizacional, que busca eficiência, ele entende que tudo deve funcionar como engrenagens. Então, a educação não seria muito diferente, seriam como assim, engrenagens muito bem organizadas e que a partir do momento que elas entram em movimento, elas vão funcionar em harmonia. Então, o currículo, ele funcionaria como uma mecânica. Tudo é uma questão de organização. Se nós tivermos a organização adequada, o plano racional adequado, se nós tivermos tudo muito bem desenhado, não tem erro. A educação vai funcionar, a formação vai acontecer e a sociedade vai prosperar. Então, esse é o pensamento que se tem. Vejam que numa sociedade homogênea, até não seria uma má ideia, não é? Por exemplo, por que esse currículo dificilmente se aplica no Brasil? Porque a ideia é ruim? Muito pelo contrário, a ideia é muito boa. Aliás, a ideia é dotada de muita razão. O problema é que esse modelo não funciona em sociedades heterogêneas, como a nossa, por exemplo. E a própria sociedade americana se tornou muito heterogênea. A gente não pode entender que os Estados Unidos é um país de classe média e alta apenas em que todo mundo vive as mil maravilhas. E isso ficou muito claro nos anos 70, por isso que nos anos 70 essa teoria já foi perdendo a força. Bom, então, nós temos aí o currículo se resume a uma questão de desenvolvimento a uma questão técnica. Basicamente, o currículo, a teoria tradicional entende o quê? O que é genérico nas teorias tradicionais? Para que o currículo seja bem, para que ele funcione, ele precisa de uma organização que vise um determinado desenvolvimento. Então, é sempre pensar em organização e desenvolvimento. Beleza. Bom, educação padronizada. Essa é a marca desse tipo de currículo, dessa mecânica. Uma educação padronizada. E que, por ser muito padronizada, ela se torna o quê? burocrática. Muito bem. Eu sei que vocês pensaram isso. Então, por ser muito padronizada, a educação se torna muito burocratizada. Porque não se fala em gestão democrática, não existe, por exemplo, autonomia de professoras, subjetividades praticamente desaparecem e tudo é pensado e realizado com base na objetividade, da forma como acontece em uma empresa. Bom, em 1949 vem lá o Ralph Tyler. O Ralph Tyler escreve uma obra também preocupada com desenvolvimento do currículo. Então, o Ralph Tyler vai se preocupar com desenvolvimento do currículo, com construção ou vamos dizer assim, ele vai pensar muito, ele está muito preocupado com os objetivos. A sociedade sofre alguma mudança, o Ralph Tyler percebe essa mudança, ele já está em 1949, então ele quer reformular os objetivos para a educação, mas ele continua ali mantendo a base da teoria tradicional do Bobbitt. Para ele, a educação para funcionar, o currículo para funcionar, ele precisa mesclar organização e desenvolvimento. Então, currículo, organização curricular continua sendo uma questão de organizar para gerar desenvolvimento. Então, essa é a marca tradicional. Eu não vou falar da obra do Ralph Tyler, é a obra Basic Principles of Curriculum and Instruction, que são os princípios básicos do currículo e do ensino, ou do currículo e da instrução. É um livro que é bem citado, é muito citado, mas também sofre muitas críticas por vários autores. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai para a prova achando que o único nome das teorias tradicionais é o Franklin Bobbitt, mas nós temos outros. No entanto, os dois principais, os dois que mais aparecem, são o Franklin Bobbitt e o Ralph Tyler. Bem, agora o que eu ia falar para vocês que eu falei ao final das teorias tradicionais. O que eu disse que eu ia colocar aqui para vocês? Vejam lá no último ponto do nosso resumo, Bobbitt, Tyler e Dewey. Eu vou fazer dois comentários. Você deve estar me perguntando assim, Vinícius, o que o John Dewey está fazendo aí? O John Dewey não é um membro de teoria tradicional, até porque ele adota o progressivismo. O Dewey pensa numa educação bem diferente para a época. Mas o que o Bobbitt e o Dewey têm em comum? Ambos são reativos à educação tradicional humanista, clássica. Então, antes de nós falarmos de educação tradicional do século XX, a gente precisa entender que já existia uma educação tradicional clássica humanista anterior, que estava muito mais preocupada em ensinar as artes gregas, latinas, ensinar o latim, ensinar, por exemplo, aquilo que a cultura renascentista resgatou. Tá bom? Então, aí nós teríamos um modelo de educação tradicional clássico humanista. o Dewey, um progressivista, escola novista e o Bobbitt vão reagir a essa escola humanista. O Bobbitt, porque ele vai falar pô, mas não dá, século XX, economia mil, não dá pra ficar ensinando artes gregas, filosofia grega, enfim, não dá pra ficar dependendo disso. E o Dewey, porque todo modelo de educação tradicional não convém com as suas convicções, não tem nada a ver com as convicções de educação democrática centrada no aluno do John Dewey. Beleza, gente, só fala pra mim aí, vamos dar uma olhada aí, se ficou ok, se deu pra entender, se ficou claro, se eu falei um monte de abobrinha, e aí a gente toca o barco, beleza? Vamos lá. Ó, tô olhando aqui minha tela, tá? Se vocês quiserem falar, professor, manda ver, vamos pras teorias críticas, a gente segue o barco aqui, vamos tocar. Beleza, obrigado Grazi, obrigado Roberta, Renata, Selma, valeu, acho que é a Raquel, Glaucia, a Pri tá aí também, legal, obrigado pessoal, vambora, vamos lá. Continuando então, teorias críticas, teorias críticas. Galera, é o seguinte, isso aqui tá uma harmonia, Tipo, galera, pô, presta atenção agora, agora a gente fala, agora, não que eu queira ser o dono da batuta, não, não é isso, mas como tá legal o trabalho assim, como tá harmônico, tinha que ser assim na pandemia, né? Toda essa conexão e tal, vamos lá. Teorias críticas, bem, eu vou falar uma coisa pra vocês, que é o trivial, quando se fala de teorias curriculares. Vejam, o currículo tá muito preocupado com o que ensinar, não é? O que eu vou ensinar? Beleza. Então, a teoria tradicional, ela está muito centrada assim, o que eu vou ensinar? Essa é a grande preocupação da teoria tradicional. Além de tudo que nós vimos, obviamente, um outro ponto muito forte é isso, o que eu vou ensinar? Por que que a teoria tradicional só se preocupa com o que ensinar? porque os tradicionalistas entendem que a sociedade vai bem, obrigado, e que nós precisamos formar pessoas que se adequem, que se adaptem a essa sociedade, que vai bem, obrigado, e pode ser ainda melhor. Tudo bem? Mas, os críticos, principalmente na década de 70, vão entender que essa sociedade não está indo tão bem assim. Ela é muito injusta, ela é muito desigual. E uma boa parte dessas injustiças, que são produzidas na vida social, são reproduzidas dentro da escola. Beleza? A escola, na verdade, ela não é produtora de injustiças, ela é reprodutora de injustiças que são criadas, construídas e produzidas na escola. Tanto que a desigualdade social, gente, ela não é um, como os burgueses diriam, principalmente no século XIX, a desigualdade social não é simplesmente uma consequência da vida econômica, algo natural. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, porque a vida econômica quis assim, é algo natural. Não. A desigualdade social é produzida pelo homem, produzida pela cultura vigente, é produzida pelas relações sociais e econômicas, e ela é produzida historicamente. Então, se nós produzimos a desigualdade social, nós precisamos encontrar formas de combater a desigualdade social, porque ela não é algo natural que acontece na sociedade. E as teorias críticas têm justamente esse olhar, tem essa preocupação. Então, com relação ao que ensinar, os críticos vão pensar assim, por que ensinar isso e não ensinar aquilo? Por quê? É óbvio que eles têm já, em suas teorias, a resposta. Eu vou ensinar, a escola ensina isso, porque isso condiz com os valores de grupos dominantes, e não ensina aquilo, porque aquilo é, na verdade, inerente aos grupos dominados. Eu quero, sim, formar os dominados para que eles passem por uma espécie de processo de aculturação, para que eles passem a reproduzir uma cultura dominante. Eu quero educação para os dominados e para as minorias, mas eu quero uma educação limitada. Eu quero uma educação em que os meus valores hegemônicos estão presentes e os críticos vão combater, vão perceber essa realidade e vão combater. dentro das teorias críticas existem vários nomes. Então, por exemplo, eu já falo da conjuntura da década de 60, mas ali embaixo nós temos Paulo Freire, Louis Althusser, o Michael Young, o Christian Baldelow e Roger Stabley na França também. Então, eu já falo desse pessoal. Qual é o contexto, Vinícius? Qual é o contexto onde as teorias curriculares foram, as críticas, foram desenvolvidas? Então, nós temos vários fatos acontecendo no mundo. Primeiro, os movimentos de independência das antigas colônias europeias. No século XIX, começou um neocolonialismo, potências europeias, mais os Estados Unidos, iniciaram o neocolonialismo, principalmente na África e na Ásia. Embora a América, a Doutrina Monroe, enfim, a gente poderia discutir isso também, mas principalmente na África e na Ásia, inicia o neocolonialismo. E esse neocolonialismo, que se eu não estou enganado, se inicia formalmente em 1884, ele vai provocar essa dependência extrema de países asiáticos e africanos com relação aos europeus. E a gente vai ter uma onda etnocêntrica se fortalecendo cada vez mais. Quando esses movimentos vão acabando, quando os países europeus já não têm condições mais de administrar essas relações com os países colonizados, até por causa da Segunda Guerra, necessidade de reconstrução e tudo mais, esses movimentos de independência das antigas colônias europeias começam a acontecer na África, na Ásia. E o que esses movimentos indicam? Eles indicam que há a vontade de transformação, por exemplo, nessas relações. a necessidade de transformação no âmbito político, cultural, econômico, enfim. Aquela ordem mundial que estava organizada vai sofrendo rupturas e vai surgindo uma nova ordem. O protesto dos estudantes na França, que são os estudantes de Sorbonne, que fazem lá uma espécie de parceria com os comerciantes e ocorre em maio de 1968. A continuação do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. A gente tem os negros, nós temos na década de 70 as feministas nos Estados Unidos lutando por direitos também, dentre outros grupos. Protestos contra a guerra do Vietnã. O Brasil lutando no caso da ditadura militar, para quem entender que houve ditadura militar, aqueles que entendem que não houve ditadura militar vão adotar uma outra perspectiva. Bem, então, e é o movimento, todo movimento de contracultura também, que a gente não pode se esquecer, todo movimento de contracultura. Bom, esse é o contexto, é o contexto que respira a necessidade de mudança. E aí, algumas pessoas que têm um posicionamento crítico, obviamente, vão colocar lenha na fogueira. Bem, diz ali o material, o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o currículo faz. O Bobbitt estava muito preocupado com que técnicas nós vamos aplicar para desenvolver o currículo. Essa era a preocupação do Bobbitt. A preocupação, por exemplo, do Paulo Freire, olha, esse currículo aí que está sendo adotado, ele está manipulado. Esse currículo aí está viciado. Esse currículo aí está reproduzindo valores hegemônicos, está fortalecendo processos de desigualdade social na sociedade. Alguns expoentes importantes. Então, no Brasil, Paulo Freire, a pedagogia do oprimido na década de 70 é o grande marco da criticidade. Apesar das críticas que o Paulo Freire sofre, não tem como nós não falarmos que ele é um grande divisor de águas. Na França, o Louis Autusser com a ideologia e os aparelhos ideológicos de Estado em que ele vai entender que a escola é um aparelho ideológico de Estado. Então, a escola, na verdade, falando de forma bem assim, simples, simplória até, a escola reproduz valores hegemônicos e ela, na verdade, exerce um papel que não é um papel muito interessante para a sociedade. É interessante para um determinado grupo, para a massa social não é interessante. A escola, em outras palavras, sendo bem franco, se a gente estivesse na mesa do cafezinho, Louis Autusser diria que a escola é manipuladora. Mas ela é manipuladora porque ela é manipulada, porque ela não tem autonomia. A escola, ela precisa simplesmente reproduzir em seu currículo aquilo que uma ideologia dominante determina. Eu não vou entrar aqui no mérito dessas teorias e falar especificamente, mas a gente pode fazer lives de cada um desses autores, tá bom? porque senão vai demorar demais. O Pierre Bourdier e o Jean-Claude Passeron no livro A Reprodução, eles vão trazer aquela ideia de que existe, obviamente, uma espécie de reprodutivismo dentro do currículo escolar e o Christian Baldelot e o Roger Stable na escola capitalista na França vão denunciar o dualismo escolar. O fato de a escola existir duas escolas, na verdade, dois currículos, um para formar a massa, o proletário, o outro para formar os administradores, os futuros administradores do país. Acontece que esses três, se vocês quiserem colocar aí, vocês podem grifar o Louis Autusser, o Pierre Bourdier com o Jean-Claude Passeron, e os dois ali, o Baldelot e o Stable, façam aí um parênteses, alguma coisa, sei lá, marquem esses três, eles são chamados de autores das teorias crítico-reprodutivistas. Então, são os autores crítico-reprodutivistas. Nossa, Selma, vamos ver se eu deixo no finalzinho aqui para comentar isso que você está falando. Até porque isso tem muito a ver com a história do Brasil, tem uma série de aspectos aí. Acho que a gente teria que estudar a história do Brasil para eu entrar a fundo nisso aí, nessa relação. Mas eu vou tentar responder rapidamente aqui, daqui a pouco. Então, vejam, pessoal, esses três autores são chamados de autores crítico-reprodutivistas. Tá bom? Qual é o ponto positivo das teorias crítico-reprodutivistas? Eles denunciam essa sociedade desigual e esse papel, esse gol contra que a escola faz ao reproduzir valores dominantes. Mas, eles são chamados de pessimistas. Por que pessimistas? Porque eles não oferecem o que fazer. Bom, beleza. Se a escola não está cumprindo o seu papel, se ela não está emancipando, se ela não contribui para a transformação social, o que ela deveria ser e fazer para exercer esse papel transformador? Eles não falam. Então, essa corrente é chamada de corrente crítica pessimista. tudo bem? Por exemplo, Paulo Freire já vai dizer o que a escola teria que fazer para emancipar, para transformar. O Saviani na pedagogia histórico-crítica também vai apresentar como a escola precisa ser, o que ela tem que ser e fazer para ser transformadora. Então, nós teríamos já uma corrente otimista crítica. Entende a dificuldade da sociedade desigual, mas ver esperanças e formas de a escola exercer um papel transformador. Também não posso entrar em detalhes agora. A gente vai toda quarta e nós vamos alimentando esses materiais. Bom, pessoal, aí nós temos também o Michael Young com o Knowledge and Control, New Directions for the Sociology of Education, que seria Knowledge and Control, Conhecimento e Controle e as Novas Direções para uma Sociologia da Educação. E o Michael Apple, que escreve Ideologia e Currículo. Aqui é interessante a relação entre o Michael Young e o Michael Apple, porque nos anos 70 há meio que uma disputa. Quem, na verdade, começou a fazer as críticas contra a educação reprodutivista, enfim, foram ingleses, no caso do Michael Young, foram americanos, no caso do Apple, foram os franceses, então existe essa briga aí, mas pouco importa para nós. Na Inglaterra, o Michael Young vai desenvolver, vai dar um pontapé inicial para que essa teoria da Sociologia Crítica da Educação seja desenvolvida e o Apple, nos Estados Unidos, vai falar bastante de Ideologia e Currículo. Mas nós temos outros nomes, por exemplo, o nome, o Bairstein, não sei se vocês conhecem, mas seria um outro crítico. A gente tem o Henry Giroux, que é muito forte também e que é um crítico dessa época, que também vai contribuir com esse modelo crítico, enfim. Então nós temos aí as teorias críticas. As teorias críticas, a gente tem uma base marxista, tá? Grande parte delas, assim, grande parte, grande parte delas tem uma base marxista. E no aspecto do ensino, não estão muito preocupadas com organização de ensino, estão mais preocupadas com a questão ideológica. Ou seja, não adianta eu ficar falando de didática se eu estou alienando o meu aluno. Então antes de falar de ensino e de didática e de método, nós precisamos falar de concepções de sociedade e de sujeito e de currículo. Nós precisamos desenvolver essa criticidade, ok? Pessoal, então aí nós temos as teorias críticas. Então, deixa eu só falar uma coisa. Se eu for entrar muito a fundo nesses autores, a gente acaba amanhã seis horas da manhã, tá? Então eu não vou fazer isso agora. Um outro ponto que eu quero que vocês, que eu gostaria, que vocês anotassem aí é o seguinte, as teorias críticas resgataram o currículo oculto. Até então, até então, as teorias tradicionais, o Bobbitt, por exemplo, e o Ralph Tyler, eles estavam preocupados apenas com o currículo oficial. O currículo oculto não era valorizado, não se falava em currículo oculto. Então, foram as teorias críticas que resgataram o currículo oculto, que entenderam assim, olha, vocês não estão ensinando, mas existem uma série de relações dentro da escola que evidenciam o multiculturalismo, mas vocês não estão querendo ver, mas existe. E, na verdade, a partir dos anos 70, a escola sofre um processo de heterogeneização. As classes populares com os processos de democratização do ensino, eles vão para dentro da escola. E a escola se torna, então, mais multicultural e as culturas diversas vão ser mais expressadas dentro da escola, apesar de não ser consideradas dentro dos currículos oficiais. Por isso que há esse resgate pelos críticos. Tá bom? Gente, é o seguinte, 8h56, semana passada, a live acabou do nada. Simplesmente, pá, acabou. Então, eu não tenho como falar agora das teorias pós-críticas. Eu vou ter que deixar isso para a live da semana que vem. Porque tem bastante coisa para falar das teorias pós-críticas. Tem bastante coisa, tá? Assim, óbvio, não tem, não seria para ficar uma hora aqui, mas não dá para o tempo que nós temos. Então, eu vou lá para a questão que a Selma falou. Como que se encaixa dentro de todas essas teorias e tudo mais a escola nova e o tecnicismo, né? Então, vamos entender o seguinte, não existe, gente, não existe essa relação ação fragmentada e linear de influência das teorias. Por exemplo, até tal época é uma teoria, depois já não é mais, depois tem a outra época, enfim, tá? Então, não existe isso. As teorias coexistem. Por mais que uma tenha mais influência sobre a outra em uma determinada época, em uma determinada sociedade, em um determinado governo, muitas vezes, elas coexistem. No Brasil, o escola novismo surge principalmente, vamos pensar assim, se a gente tiver que falar quando que o escola novismo aparece de forma oficial no Brasil, existem marcos. Um deles seria 1923. Em 1923, foi criado no Brasil a Associação Brasileira de Educação, tá? Já falo, Raquel, do Homeschool, vamos ver se vai dar tempo, a Sociedade Brasileira de Educação. E dentro da Sociedade Brasileira de Educação existiam dois grupos, os conservadores católicos e os escola novistas. Os escola novistas se aproximaram muito do governo, principalmente na época do Getúlio Vargas. O movimento dos pioneiros da educação em 1932, na verdade, ele não ocorre porque Anísio Teixeira ou os outros expoentes fossem muito influenciadores. Na verdade, eles se aproximaram do governo e o governo comprou a ideia. O governo do Getúlio Vargas tinha um interesse, sim, de remodelar a educação brasileira. Então, há uma espécie de um diálogo entre o governo e os escola novistas. Eu preciso resumir aqui a conversa. O que acontece é que o escola novismo vai perdurar no Brasil até 1970. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de LDB e reformas educacionais, tanto a LDB de 61 como posteriormente, na década de 70, ensino universitário e tudo mais, essas leis têm muito do escola novismo dentro delas. Até dentro do tecnicismo existem alguns pontos inerentes ao escola novismo. Escola novismo, as ideias escolas novistas, elas permaneceram por muito tempo no Brasil. Inclusive, a LDB de 96. Por exemplo, a LDB de 96 fala em aprender a aprender. Então, centrar na criança e tudo mais, atividades centradas na criança. Então, o escola novismo ficou por muito tempo dentro da educação brasileira. Acontece que, quando vem o tecnicismo, o Brasil não apenas, não é simplesmente o regime militar quer uma nova educação. O regime militar faz um alinhamento e esse alinhamento é com os Estados Unidos. E por estar alinhado com os Estados Unidos, existe alinhado em alguns aspectos e em outros não. Alinhado em alguns aspectos e em outros não. mas no caso da educação havia um alinhamento com os Estados Unidos e no aspecto educacional o que o Brasil faria para crescer economicamente ele tinha que formar mão de obra. E aí vem o tecnicismo porque a educação tecnicista não foi criada no Brasil. Ela já existia. O Christian Baldelow, por exemplo, e o Roger Stable, eles já denunciavam esse tecnicismo na França também que já existia anteriormente. E aí nós temos na década de 70 então essa influência do tecnicismo. O tecnicismo entra como um sistema formal com influências do escola novismo, alguma influência nas práticas de ensino, uma forte presença do tecnicismo no sistema de educação e paralelamente, correndo em paralelo, os críticos que estão denunciando esse modelo de educação mas não entram no sistema. Entenderam? Por exemplo, as 10 do Paulo Freire são adotadas pelo regime militar? Óbvio que não. Mas ela ocorre em paralelo. As discussões críticas ocorrem nos cursos de pós-graduação. Nos cursos de pós-graduação estão as pessoas que pensam de forma crítica, que leem, por exemplo, e autosséria e tudo mais. Mas essas teorias não entram dentro do sistema educacional. E aí, para, vamos dizer assim, para a gente melhorar isso, esse comentário, para eu não ser tão básico aqui como eu estou sendo, a gente poderia, de repente, fazer uma live só disso. Nóbrega, como que é? Nóbrega 1549. Professor, quando fala de teoria... Ixi, passou lá, gente. Eu preciso de novo. Quando fala de teoria... Perdi, perdi. Desculpa. O que mais, pessoal? Teve alguma coisa sobre BNCC, que não deu tempo de eu ver. Também, atualmente, sou concursada, graças a Deus. Ô, Mônica, que maravilha, meu. A gente tem que fazer o que nós pudermos com o que nós temos, não é? Ah lá, ó. Então, a BNCC poderá contribuir para que as escolas deixem de reproduzir a cultura burguesa? A BNCC, ela precisa... Ela precisa... O grande objetivo da BNCC é fazer com que a educação seja uma educação uniformizada no Brasil. Não que... Veja, existe um currículo, uma base comum e uma parte diversificada. Mas a mesma formação que a pessoa tem no Rio Grande do Sul, ela tem que ter, por exemplo, lá no Pará. Então, a gente precisa dar oportunidades para todos. E a BNCC não quer... A BNCC não quer definir, por exemplo, o que o professor vai ensinar, o que a escola vai ensinar. Ela está dizendo, olha, nós precisamos fazer com que os nossos alunos desenvolvam essas habilidades e competências para que eles possam viver bem em sociedade. Mas as escolas têm autonomia. Gente, pelo momento que nós estamos vivendo, muitos professores dizem que há sim uma perda de autonomia. E nós não podemos virar as costas para isso. A gente sabe que em muitos lugares houve perda de autonomia. Mas eu sei também de muitos lugares em que a escola não perdeu a autonomia e ela está se esforçando bastante para oferecer um currículo que seja um currículo emancipador. Então, assim, isso depende muito do esforço dentro das escolas e da resistência que as escolas oferecem. Se eu fosse dizer para vocês assim, olha, o que nós devemos fazer, quem sou eu para dizer isso, eu acho que a gente precisa ler de forma bem clara como o Edgar Morin fala. O Edgar Morin fala assim, no momento em que nós estamos, nós precisamos urgentemente do poder clarificador do pensamento. Edgar Morin diz isso, do poder clarificador do pensamento. O que isso quer dizer? Nós precisamos ler, 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 estudar os críticos, mas para clarificar nossas ideias. Não para ficar carregando discursos críticos, discursos esquerdistas, nada disso. Para que a gente tenha consciência do que nós temos que fazer na escola e que não ofenda, por exemplo, a sociedade, que não seja, que não pareça ser um ego, que não pareça ser uma postura de arrogância. Nós precisamos tratar do assunto emancipação e transformação na escola para que a escola não seja elitista de uma forma mais clara, de uma forma mais racional e dialógica. Dentro de uma discussão mais específica a gente poderia falar bastante disso. Raquel, sobre homeschooling eu vou ter que falar num outro momento porque a live vai acabar. Então, pessoal, muito obrigado. Está aí a nossa hashtag, não deixa a peteca cair. Eu acho que é fundamental que a gente una forças para continuar discutindo, debatendo. Cada comentário que vocês colocam aí é muito importante e me gera uma série de aprendizagens e de reflexões aqui também. Ok? Quarta-feira nós estamos aí na próxima live e quando eu tiver a data da nova live eu falo para vocês aquela que a gente vai fazer no YouTube. Beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Valeu, um grande abraço para vocês. Show de bola, viu? Valeu, até mais. Tchau. Tchau.